Então, tudo que a gente quer monitorar é um host. Por exemplo, vamos monitorar sistema operacional, é um host. Vamos monitorar banco de dados, é um host. Vamos monitorar uma página web, é um host. Vamos fazer um teste em uma porta, pode ser um host. Vamos monitorar um link de internet, é um host também. Então, tudo isso a gente classifica como hosts. Como que nós organizamos os hosts dentro dos nossos projetos? Tudo depende de como vai ser feita a coleta de dados, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de um banco de dados que é muito comum, que a gente conhece, que é o Oracle. Por exemplo, o Oracle, ele tem a instância ali instalada em um servidor Linux, na maioria das vezes, e dentro dessa instância você pode ter várias bases de dados, ok? Como que a gente cadastra isso dentro dos habits? Nós vamos ter um host para sistema operacional, ok? E vamos ter um host para cada banco de dados.